Porque aqui ele estraga a lã de vidro, o coitadinho já pegou muita enchente ali Eu tô com medo de perder meu fogão por causa da lã de vidro E esse aqui não, esse aqui tem pezinho, aí não vai Eu passo esse aqui pra lá Eu quero aumentar mais aqui, ó Quero fazer mais um puxado aqui também alto Pra fazer a cozinha aqui, ó Eu deixo aqui só pra quarto Uhum A senhora vai tirar essa parede daí? Não, a parede fica Ah, vai deixar tipo uma varanda É, aqui assim, eu puxo aqui assim, ó Puxo aqui assim Faço mais uma puxadinha aqui Faz a entrada pra cá É Faço tempo Não, outra alelinha aqui Outra lá e a entrada aqui É Que não dá pra fazer a entrada Você quer fazer a casa? Cadê a punheta? Aqui eu boto uma janelinha Uma janela lá De lá De lá passa uma outra varanda Que tem a dependação De cima É por causa do tanque Por causa do tanque Uma área aberta ali por causa do tanque Aí eu vou poder lavar a outra Você pode deixar aberto pra lá E aqui fechado, né? Não, fica aberto Aqui tudo fechado Mas ali, ali vai ter tudo aberto Aqui, lá o que desceu também Aqui, lá o que desceu também Agora lá, né? Aqui, lá o que desceu também E assim Aqui, ó, quem põe pra casa aqui, ó Aqui, lá o que desceu também Aqui, lá o que desceu também Uma boa